Fala Tricolor de toda a Terra, estamos de volta com novas notícias do Flusão. Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no Tricolor das Laranjeiras. Felipe Melo celebra a vitória e mantém alerta vivo para o futuro. Nas entrelinhas de uma vitória convincente por 2 a 0 sobre o Olímpia, no Maracanã, Felipe Melo compartilhou mais do que palavras, transmitiu uma mentalidade resiliente e lições aprendidas. Em uma entrevista carregada de significado, o jogador trouxe a tono passado recente como uma bússola para evitar acomodação e garantir que o foco permaneça em colume na busca pela classificação. A memória do ano passado se transformou em um farol, iluminando o caminho para que a equipe não repita os erros do passado. A lembrança amarga de 2022 ecoa nos ouvidos dos torcedores e jogadores, um lembrete do quanto a complacência pode custar caro em competições tão acirradas como a Libertadores. Naquela ocasião, a vitória no primeiro embate foi obscurecida pela perda da vantagem no jogo de volta e, consequentemente, pela eliminação nos pênaltis. Felipe Melo lidera com a experiência e a sabedoria que somente o tempo e as batalhas podem conferir. A vitória atual é um degrau, um de vários que compõem a escada rumo ao objetivo maior. A mensagem que ele transmite não é apenas para o grupo, mas para todo o clube e os fãs que anseiam por sucesso. O futuro é desenhado pelas ações do presente, e o passado é um manual que devemos reler para evitar erros já cometidos. No entanto, Felipe Melo sabe que, apesar de olhar para trás, é necessário manter o foco no que está por vir. A jornada na Libertadores é longa, e cada partida é uma página em branco esperando para ser escrita. A entrevista de Felipe Melo transcende o mero relato de uma vitória. Ela é um chamado à atenção, um convite para se manter alerta, para não ser seduzido pelo êxito momentâneo e para continuar trilhando o caminho com dedicação e humildade. E, sobretudo, é uma declaração de confiança de que, com a mentalidade certa, o destino desejado pode ser alcançado. O que achou da notícia, Tricolor? Deixe a sua opinião nos comentários. Canal Sou Tricolor, o seu canal sobre o Flusão no YouTube. Deixe a sua opinião nos comentários.